Acesse o nosso site www.opusdei.pt Para trabalhar mais feliz E vamos à música Eu detesto o vinho seco Ô Carlos Eu posso comentar tudo num relatório só Os que vão para o Nudati? Boa tarde Os que vão para o Nudati vão todos num relatório só? Os que vão para o Nudati podem ser todos num relatório só? Aqui Esses aqui são escadamentos Ah não Rafa, são espaços diferentes Então não é essa não, né? Não, não Duas, duas Tá beleza Tá, depois eu meto o bronco então Ah, tá certo, filho Eita porra, se alguém me ver com esse negócio na mão eu tô rascado, bicho Melhor apagar as evidências Eita porra, se alguém me ver com esse negócio na mão eu tô rascado Eita porra, se alguém me ver com esse negócio na mão eu tô rascado Eita porra, se alguém me ver com esse negócio na mão eu tô rascado